Bom dia, e hoje nós continuamos São Marcos, capítulo 9, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo conduzir este momento de escuta da Palavra, para que sejamos pessoas transformadas. Amém. E dizia-lhes, em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar ao reino de Deus com poder. Transfiguração. Seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e conduziu os assós ao monte alto, e a transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, e de uma brancura tal, que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui? Faremos três tendas, umas para Ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz. Este é o meu filho, muito amado, ouviu. E olhando eles logo de redor, já não viram ninguém senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o filho do homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram essa recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram, Por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro devem voltar Elias? Respondeu-lhes, Elias devem voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem, como está escrito acerca do filho do homem, que devem padecer muito e ser desprezado? Mas digam-vos, que também Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. O jovem epiléptico Depois aproximaram-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou, Que estás discutindo com eles? Respondeu um homem dentro da multidão, Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este onde quer que o apanhe, lança-o por terra E ele espuma, range os dentes e lhe fica endurecido. Roguei a teus discípulos para o espelhice, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vusei de aturar? Trazei-o a mim. Eles nos trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai, Há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe, E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, Compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus, Se podes alguma coisa, Tudo é possível ao que crer. Imediatamente exclamou o pai do menino, Creio, Vem e socorra a minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, Intimou o espírito imundo e disse-lhe, Espírito mudo e surdo, Eu te ordeno, Sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, De modo que muitos diziam, Morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, Ergueu-o e o levantou. Depois de entrar em casa, Os seus discípulos perguntaram-lhe em particular, Por que não pudemos nós expelí-lo? Ele disse-lhes, Essa espécie de demônios não se pode expulsar, Senão pela oração. Segundo anúncio, Tendo partido dali, Atravessaram a Galileia, Não queria, porém, que ninguém o soubesse, E ensinava os seus discípulos, O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, E ressuscitará três dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras, E tinham medo de lhe perguntar. Atitudes de discípulo Em seguida, voltaram para Cafarnaum, Quando já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes, De que falava-lhes pelo caminho? Mas eles calaram-se, Porque, pelo caminho, Haviam discutido entre si, Qual deles seria o maior. Sentando-se, Chamou os dois e disse-lhes, Se alguém quer ser o primeiro, Seja o último de todos, E o servo de todos. E tomando o menino, Colocou-o no meio deles, Abraçou-o e disse-lhes, Tudo que recebam desses meninos em meu nome, A minha é que recebe. E tudo que recebe a mim, Não me recebe, Mas aquele que me enviou. João disse-lhes, Mestre, Vimos alguém que não nos segue, Expulsar demônios em teu nome, E lho proibimos. Jesus, porém, disse-lhe, Não lho proibais, Porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome, E em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, É a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água, Por questões de Cristo, Digo-vos, Em verdade, Não perderás tua recompensa. Mas todo que fizer cair no pecado, A um desses pequeninos, Que creem em mim, Melhor que lhe fora, Que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço, E o lançasse ao amar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, Corta-a, Melhor te entrares na vida aleijado, Do que tendo duas mãos, Onde o seu verbo não morre, E o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, Corta-o fora. Melhor te entrares coxo na vida eterna, Do que tendo dois pés, Seres lançado a geena, Do fogo inextinguível, Onde o seu verbo não morre, E o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, Arranca-o. Melhor te entrares com o olho de menos no reino de Deus, Do que tendo dois olhos, Seres lançado a geena do fogo, Onde o seu verbo não morre, E o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma coisa boa, Mas se ele se tornar insípido, Com que lhe restituireis o sabor? Tende sal em vós, E vivem em paz uns com os outros. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.